Música Playboy, por favor, aqui na mesa E aí, Batista Calma, te dá um braço, dá um braço, pode ir Eugênio Brito e Bombardo 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 Playboy, pra fazer a melhor mesa, cumpai E aí E aí E aí E aí Olha! 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 Grava! Solta o kimono aí pra você! Vai trabalhar! Deixa de não! Tá devendo se arredudar o vente, vai ganhar opção! É devendo!